Deve receber alta hoje do Hospital de Base de Rio Preto, a mulher que foi prensada por um carro em Buritama no dia 25 de agosto. Ela foi transferida para o HB no último dia 11. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo em frente ao hospital e tem todos os detalhes. Bom dia, Mel. Olá, André. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha só, foram 18 dias internada aí na Santa Casa de Aracatuba para só depois ser transferida aqui para o Hospital de Base de Rio Preto, onde já ficou por mais 11 dias. E a família dela confirmou que ela deve sim receber alta ainda hoje e ser levada para a casa de parentes, onde vai continuar recebendo os cuidados necessários e sendo monitorada. A família lembrou ainda que apesar da alta hospitalar, a condição de saúde dela ainda não é boa. Isso porque ela vai precisar ser submetida ainda a muitas cirurgias para a reconstrução do joelho e também do quadril. Já a assessoria de imprensa do Hospital de Base informou que não há previsão de alta e que ela vai precisar passar por uma avaliação plástica. Mas disse que o estado de saúde dela é estável, que ela está acordada e bastante comunicativa. E a gente preparou um resumo dessa história para o telespectador entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Vamos ver. O ataque aconteceu no mês passado em uma lanchonete de Buritama. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a esposa do agressor se envolve em uma briga com outra mulher. Durante a confusão, a dona da lanchonete, Eliane Negrelli, de 44 anos, fecha o estabelecimento. O suspeito percebe que a porta está fechada e fica revoltado. Ele pega a caminhonete e joga o veículo contra a porta de vidro. Em seguida, a vítima sai desesperada e é atropelada e prensada na parede. O agressor fugiu depois da confusão e está sendo procurado pela polícia, que segue investigando o caso. Andréia. Obrigada, Melissa, pelas informações. Bom trabalho para você. E aí E aí E aí